Tem curiosidade de saber como é que é passar por uma fronteira com controle imigratório por terra? A gente vai mostrar isso hoje pra vocês. A gente já viaja um bocado de tempo e a gente já passou por muitas fronteiras, inclusive com controle imigratório, mas sempre em aeroportos ou de ônibus. Mas de trem é a primeira vez. A gente tá saindo de um país que não faz parte da Zona Schengen. E a gente tá entrando em um que faz parte. Na verdade, a Romênia vai fazer parte da Zona Schengen a partir de agora, dia 31 de março. Mas no dia da gravação desse vídeo, ainda não. E pra quem não sabe o que é Zona Schengen, é um conjunto de países de livre circulação. Países que fazem parte da Zona Schengen, por exemplo, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Noruega, República Tcheca, Polônia, entre outros tantos. Vamos lá descobrir como é que é? Esse aqui é o trem que a gente vai pegar lá pra Budapeste. A gente já falou a respeito dos dois tipos de trens que a gente pegou aqui na Romênia, que são os trens R, que são os rédeo, e os IR, que são os interrédeo. Como a gente vai cruzar uma fronteira internacional, acaba que a gente vai agora andar num interrédeo, que é um trem um pouco maior. Essa aqui é a parte das plataformas aqui da estação de Arado. E a gente tá saindo da plataforma 2 nessa máquina aqui, ó. E o lugar que a gente vai viajar é esse aqui. E a gente tá muito feliz, por quê? Porque tem mesa pra gente poder trabalhar no caminho, porque agora, nessa perna da viagem, são quatro horas de viagem. A gente vai daqui pra Budapeste. E de Budapeste a gente vai pegar um outro trem pra ir pro sul da Hungria, na cidade de Pety. E também outra coisa é que a gente tá feliz também, porque as nossas malas, ó, vão poder viajar com a gente aqui em cima. Então a gente fica bem tranquilo, bem seguro também com relação a isso. E sim, a gente é nômade e a gente viaja com uma mala e uma mochila cada um. E eventualmente, quando a gente tá cruzando a fronteira por terra, a gente tem a vantagem de poder carregar também algumas sacolinhas, que aqui dentro tem alguns mantimentos que acabaram sobrando, tem alimentos que a gente vai consumir aqui durante essa viagem também. Enfim, esse aqui é um vagão por dentro de um trem interrédeo aqui na Romênia. 20 minutinhos depois de sair de Arad, na Romênia, a gente chegou na cidade de Curtiti, que fica também na Romênia. E aqui a gente tá fazendo a imigração pra sair da Romênia, porque sempre tem um processo, né, imigratório, que a gente passa por fronteira, a gente passa na saída do país, pra que o país possa atestar que a gente tá saindo dele e carimbar o nosso passaporte, e depois é que a gente passa na entrada do outro país. O procedimento foi bem simples, mas está sendo bem demorado, né? O policial... é policial o que chama? Sim, ele é um policial. Ele é um policial, né? Ele entrou, pediu o nosso passaporte, a gente entregou, ele perguntou de qual país que a gente era, quanto tempo que a gente ficou aqui na Romênia, quais cidades que a gente visitou, e ele saiu. Saiu, disse que já voltava pra escanear o passaporte. E demorou muito, eu acho que cerca de uns 15 minutos. É, por aí. Aí veio um outro policial, e... Bom, quando a gente passa no aeroporto, a gente escaneia o passaporte, os policiais escaneiam o passaporte num computador, e depois eles carimbam. Aqui ele trouxe uma maquininha pra escanear. E eles também fizeram uma verificação, né? De... com uma lupa. Ele usou uma espécie de lupa, né? Ele pegou o nosso passaporte e botou a lupa, acho que pra dar uma verificada aí, que era... A verificação é verdadeira, né? Um passaporte verdadeiro. Ah, e uma coisa também interessante é que eles ficaram espantados, assim, tipo, que tem brasileiro aqui. Como assim brasileiro aqui? Bom, agora vou mostrar pra vocês aqui uma curiosidade, tá? A gente tá com quatro carimbos aqui, ó, da Romênia, inclusive, tá? Tem quatro carimbos. E por que tem quatro carimbos? Porque a gente entrou na Romênia de avião, a gente saiu pra ir pra Budapeste, em janeiro, aí depois a gente voltou pra Romênia de avião, e agora a gente tá saindo de trem. E aí é bem legal, porque, olha só, tem os carimbos aqui, ó, os carimbinhos com um aviãozinho, né? Aviãozinho, aviãozinho, e saindo daqui, ó. Nosso primeiro trenzinho. Nosso primeiro trenzinho. E só pra vocês terem uma ideia, né, da diferença por terra, aqui é quando a gente passou na fronteira da Bulgária, por terra, que aí, só que aí não com o trem, que aí é um carrinho ali, ó, tá vendo? Tem um carrinho. Então é isso. É, o coração já tá mais calminho. Sim, mas a gente não entrou na... A gente não entrou ainda. A gente não entrou ainda, a gente não entrou. Então, possivelmente, cruzando a fronteira, que deve ser daqui a uns 10 minutos, aproximadamente, quando sair o trem, né, a gente tá parado ainda, daí a gente deve passar pela fronteira ali na Hungria. Ó, tá se mexendo. Tá se mexendo. Ó, tamo indo. Bora. Até daqui a pouco. Passamos. Isso, agora a gente já tá efetivamente dentro da Hungria e dentro da zona Schengen de novo. Exatamente. Foi... O tempo foi também demoradinho, né? Mas entraram mais policiais, foram quatro dessa vez. E o scannerzinho dele era um pouquinho diferente. Mas foi super simpático, né? Não perguntou. Não fez nenhuma pergunta, na verdade. Só viu os passaportes, você folheou todas as pagininhas, acho que vem dali os carimbinhos de todos os países que a gente já pisou. E já deu o carimbo na hora. Foi bem mais rápido do que sair ali da Romênia. Mais uma vez, foram os policiais que entraram, não foi a gente que precisou sair. E eu tô falando isso porque tem uma diferença bastante significativa entre fazer a fronteira por terra de ônibus e fazer a fronteira por terra de trem. Então, de ônibus, geralmente a gente tem que sair do ônibus. Leva a mochila, né? Leva a mochila. A mala. Em alguns lugares leva a mala também. Eles abrem de novo o porão do ônibus, entregam as malas na mão. As nossas malas já foram abertas, né? Já, já foram. Em fronteira terrestre. É um pouquinho mais apavorante, né? Dessa vez, assim, ó, nem na saída e nem pra entrar aqui na Hungria, mexeram nas nossas malas, nossas bolsas. Não viram absolutamente nada. Foi muito tranquilo mesmo. E olha só, estamos aqui com mais um carimbinho, então, ó, de trem. Dessa vez, entrando aqui na Hungria, na cidade de Lukushas. É difícil falar húngaro. É difícil falar e não tem nem uma plaquinha ali pra gravar pra vocês, porque a estação aqui, dessa cidade, ela tá passando por uma reforma e parece que vai ficar bem modernosa, parece que vai ter uns guichezinhos ali pros policiais ficarem quando, né, mais próximos do trem quando eles chegarem aqui. E agora partiu Budapeste, assim que o trem sair. E de Budapeste a gente ainda tem mais um trem pra pegar lá pro sul da Hungria, pra cidade de Pety. Bora viajar com a gente. Depois de uma viagem praticamente com um vagão inteiro só pra nós, olha isso. Olha isso. Sim, reservamos esse vagão só pra gente, pra gente ter um pouquinho de privacidade. Né, amor? Uhum. Foi, né? Uhum. A gente tá chegando agora em Budapeste e a gente vai atrás da passagem de trem pra ir pra cidade que a gente vai morar nas próximas seis semanas. E chegamos na estação de Budapeste-Keleti. A estação é muito bonita. O Fernando disse que a gente já passou por aqui, mas eu realmente não lembro. Eu tenho quase certeza que sim. Faz muito tempo. Ela é bem grande, né? Olha só, bem alta. Pai direito, bem alta. Sim. Muito alta, muito bonita. E aqui a gente tem até um trenzinho ali mais moderno. A gente não tem o ticket de Budapeste lá pra Pety, que é a cidade que a gente vai. Então a gente vai comprar aqui, ó. Só que a gente vai ter que sair... Não daqui, ó. Não de Keleti, e sim de... Kellenfeld. Dessa aqui, ó. Dessa estação aqui. Aí a gente coloca aqui e a gente vai querer chegar em... Aqui, ó. Ali, ó. Pety, que é a cidade que a gente vai. Pronto. Aí aqui... Dois tickets, não? São dois tickets, sim. Só que... Peraí, hoje... Apenas uma direção. Não, nada disso. Dois adultos. Pronto. E aí a gente vai sair aqui, ó. 18 e 12. Vai dar 9.880 florins húngaros. E se a gente for em primeira classe, dá quanto? Dá 11 mil? Vamos ver? Vamos sim? Vamos. Vamos. Vamos pegar uma primeira classe aqui pra galera. Vou pagar com cartão. O metrô fica bem aqui embaixo da própria estação de trem que a gente chegou. A gente veio dali, né? Daquela direção. Isso, é. A gente veio dali. E agora a gente precisa comprar o metrô. Então é só clicar aqui, colocar em inglês. E a gente vai pegar um... Um single ticket aqui, ó. Pronto. Vou pegar dois single ticket. Que dá 900 florins húngaros. Pay without. Não precisa. Agora eu aproximo aqui o cartão. Pronto. Temos o... O... O ticket do metrô. Que aqui em Budapeste tem uma coisa. Que precisa sempre, além de estar com o ticket, precisa validar o ticket. Quando chega na estação. Chegou aqui. Além de ter o ticket, tem que ter o ticket validado. Então chega aqui, ó. Insere com a flechinha, ó. Pay. E depois de umas duas horas e pouquinho, a gente chegou na cidade de Pety, que fica no sul da Hungria. Exatamente. Olha só. Já dá pra ver um pedacinho da cidade aqui. Estou bem ansiosa. Ali está o trem. O trem no Lul. Foi curioso que a gente parou na rua, né? Na verdade. É verdade. Ali é a estação, né? É, ó. Ali parece ser a estação, ó. Mas a gente parou na rua, porque não sei se tem alguma coisa lá dentro. Também não sei. Agora a gente tem que arrumar um transporte pra ir pra nossa hospedagem, né? Isso. Ou caminhar por 19 minutos, né? Ou caminhar por 19 minutos. E aí? Ó, a gente não resistiu. Hoje em novembro, não. Pegamos um táxi mesmo. E era isso. Porque era cinco minutinhos de táxi. Aí a gente não conhece a cidade, né? Então... E chegamos e parece que tá tendo greve do transporte público. Então não rolou. Mas olha só que legal. A gente deu sorte, né? Porque, pô, a casinha é sensacional. Não é um apartamento. Muito boa. É uma casa, tipo, nos fundos de um terreno. Tipo, uma edícula, talvez. Alguma coisa assim. É, acho que é. Mas bem bonitinha, bem espaçosa. Vamos mostrar, né? Mostra ali fora, chegando ali. Isso, já mostra ali fora. Aqui, ó. A gente... Ali fica uma... Não tem mais duas casas, que a gente não sabe exatamente como é que funciona. Daí a gente passou por esse portãozinho. Isso. Tem esse quintalzinho aqui. Esse quintalzinho aqui é de acesso exclusivo nosso. É. Pelo que a anfitriã falou, né? Muito chique. Daí aqui já chega. Já tem a salinha com a mesa de jantar. As nossas pralhas, que a gente só chegou e jogou. Um sofazinho. Não tem TV, mas não dá nada. Não tem, é. Assiste Netflix no tablet. O banheiro, que é bem ok. Tem um chuveirão ali, só falta ser bom. Cozinha. Cozinha bem legal. Tem máquina de lavar louça. Nossa, isso vai salvar um tempo, né? Aqui é um depósito e é onde fica a máquina... Opa! A máquina de lavar roupa. E a geladeira. Fogão a gás, que é uma coisa... A alegria da brasileira. Difícil. Uma janela bem do lado do fogão, pra gente poder fazer hambúrguer. E aqui, ó... Uma cama gigantesca. Gigante. Gigante. O colchão, ele é... Não é mole, mas também não é durão e tal. Mas é firminho, né? É. Mesinha de trabalho. Mesinha de trabalho. Depois a gente vai organizar pra ver como é que vai ficar aqui a disposição. E agora a gente vai sair pra jantar, né? Exatamente. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, aí pra mostrar um pouquinho pra vocês como é que foi essa passagem pela fronteira terrestre, passar por uma imigração terrestre por trem. Mostrar também esse caminho que a gente fez pra chegar aqui até no sul da Hungria, na cidade de Pety. E mostrar aqui um pouquinho do nosso lar por seis semanas. Isso aí. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Deixa um comentário, que a gente sempre gosta de ler os comentários de vocês. e se inscreve no canal, porque... Aqui vai ter sempre uma delícia de viagem pra você. Até a próxima. Tchau.